A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Da-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe a sua vida, medite nesta oração e que Cristo Jesus continue nos dando muitos e muitos dias de paz em sua presença. Amém. 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 Amém.